Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já estamos aqui em Andorra. Já sabe, se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o seu joinha, já deixa o seu comentário aí e vem me acompanhar para mais esse passeio aqui em Andorra. A gente está dando um passeio por aqui e aí, vira e mexe, a gente passa por uma cabine de telefone dessas que estão aqui atrás de mim. Vocês acreditam que eu provei a cabine de telefone e resulta que a cabine de telefone está funcionando? Eu achei isso bem incrível, a cabine de telefone está funcionando, porque na Espanha, por exemplo, você já não vê mais nenhuma cabine de telefone funcionando. Gente, de momento, minhas primeiras impressões da Andorra estão sendo incríveis. Vocês sabiam que aqui, gente, o índice de criminalidade é quase nulo? É baixíssimo, baixíssimo comparado a todos os países do mundo, porque em nível de seguridade, Andorra, ela está no top 5. É um país muito rico e carros como esse, de luxo, é o que você bem vê em Andorra. E algo que nos chamou muita atenção também foi que a gente não vê polícia pelas ruas. Eu acho que é exatamente por isso, pelo nível de segurança, segurança que você tem aqui em Andorra. E aí Bom, agora a gente está andando aqui que nem louco, pela Praça Belonte, Príncipe Belonte, aqui de Andorra. Nós estamos indo atrás da loja que vende chips para telefone, para a gente poder ter linha e poder usar a internet também fora do hotel, porque no hotel a gente usa wifi. Gente, essa rua é impressionante, ela é linda de verdade, olha, aí atrás do meu, está vendo aí, ela é cheia de flores, olha aqui, olha a deputividade, esse urso ali de flores, fora os carros luxosos que passam aqui por essa rua. Gente, nossa, eu estou amando esse passeio. A gente tem que voltar para o hotel daqui a pouco, bom, até às 10, eles servem a janta e nós vamos jantar no hotel porque a gente pediu meia pensão e meia pensão, tanto o desayuno quanto a janta. Aí o almoço é por nossa conta. Detalhe, estou achando, além de linda, um lugar lindo, Andorra, eu estou achando assim, tudo limpo, tudo limpo, gente. Até agora eu ando nas ruas, eu pelo menos, a minha experiência é essa, eu não vejo lixo nas ruas. Agora sim, os carros andam que nem doido aqui. Eles respeitam e tudo, mas me chamam a atenção que eles gostam da velocidade. Mas em questão de limpeza, é tudo muito limpo. Carinho, você está gostando... Muito, muito. Você está gostando de Andorra? O que você achou? Qual a sua primeira impressão? Estou ouvindo a outra, não sei o que eu quero. E a respeito da violência aqui, da criminalidade, o que você achou? Estou indo me atrapalhar. E eu vou quatro horas... Ainda não roubaram, né, meu amor? Tomara que não roubem agora, né? Amor, eu estou... Eu estou amando esse lugar. Vamos morar aqui, amor? A gente está tentando ir para o hotel, para a gente jantar. E aí, para ver se dá tempo da gente voltar, aqui no cartão postal de Andorra, onde tem uma ponte com o nome Andorra La Velha, que aqui é a capital onde nós estamos. A capital de Andorra. E porque hoje, ou seja, todas as noites, eles fazem um espetáculo de luzes e eu quero... Olha o ônibus passando aí. E eu quero mostrar para vocês esses espetáculos de luzes que vai ter... Se não der tempo hoje, a gente vai com certeza amanhã sexta-feira. Eu estou amando, gente! Eu não me sentindo. Para quem não sabe, gente, Andorra, ela se encontra entre os dois países, França e França. E aí, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre Andorra e vou falar um pouquinho, trazer curiosidades para vocês desse lugar. Por exemplo, amanhã eu estou querendo ir nos supermercados para me ver questões de preços. Sabe assim, porque eu já assisti muitos vídeos de youtubers que compraram, que fizeram vídeos de curiosidades aqui de Andorra. E eu fiquei muito curiosa em alguns vídeos que eu vi eles comprando coisas gigantescas nos supermercados. Então, assim, eu quero ir nos supermercados. E aí, conforme eu vou subir nos vídeos, eu vou trazendo curiosidades para vocês. E em cada vídeo, assim, que você tem... Se você não é inscrito, você tem que se inscrever para você acompanhar. Deixa o seu joinha nos meus vídeos cada vez que você for notificado. O meu conteúdo ser recomendado para você e você poder acompanhar tudinho de primeiríssima mão. Lembrando que você pode me seguir lá no Instagram, que é um... E aí, conforme você pode me seguir lá no Instagram, que é um... É um dano demais aqui de Andorra, que eu reparei, pode ser coisa da minha cabeça, mas que eles são um povo bem orgulhoso de sua nação, porque onde quer que você vai, tem uma bandeira de Andorra. Outra coisa, me parece pessoas muito civilizadas, muito educadas, e se nota que são pessoas bem sucedidas, o país em si é um país bem sucedido economicamente. Estamos passando do lado do campo de futebol, estão as luzes acesas aí que vocês estão vendo. O país é um país aparentemente rico, não só aparentemente, como de fato, é um país rico, considerado um paraíso fiscal aqui na Europa. Só mesmo a Espanha deixou de considerá-lo assim, mas ele é considerado um paraíso fiscal. Muita gente famosa, quem não conhece aí o caso, por exemplo, da Shakira. Shakira, por exemplo, se viu envolvida num escândalo assim a respeito disso, e a agência tributária da Espanha perseguiu ela durante um bom tempo, justamente por causa disso. Uma curiosidade de Andorra, pessoal, é que pra quem não sabe, Andorra, até a Segunda Guerra Mundial, era um país pobre. Um dos países, talvez, mais pobres aqui da Europa, um lugar pobre. Aqui, aqui, rei que tomou. E hoje em dia, olha a beleza que se ha transformado Andorra, sendo vista e visitada por milhares e milhares de turistas todos os anos. Tanto que a economia do país é sustentada praticamente uns 80% a 90% pelo turismo. Pelo turismo. Olha pra vocês verem como o investimento que Andorra fez durante todo esse tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, beneficiou o país. Uma administração bem feita do país traz pra ele muito benefício. Mas em próximos vídeos a gente vai falar também, em outros vídeos nós vamos falar não só disso, mas também tem curiosidades a respeito de trabalho, a respeito de morar aqui na Andorra. E como é a vida também, um pouquinho assim, a respeito dos imigrantes aqui em Andorra. Aqui no nosso hotel, vamos jantar porque eu tô com fome. Gente, foram 11 horas de viagem, eu tô morta de fome. Eu preciso comer um pouquinho. Tá certo que meu estômago diminuiu, porque como vocês sabem, eu sou operada de bariátrica. Mas, olha, eu já sei quando eu tô com fome. Por exemplo, agora, preciso recuperar energia pra gente continuar. Vamos sair mais um pouquinho, vamos sair agora de noite. Ou vamos descansar pra amanhã a gente recuperar as forças, as energias. E até tarde, né? Porque a gente tem amanhã e depois pra aproveitar. E no domingo a gente já parte pra casa. E no domingo a gente já parte. E no domingo a gente já parte.